Música Fantasia vem pra mim, eu posso sentir Juventude é um mistério, você vai descobrir Todos querem viver mil aventuras e algo mais Siga em frente, vai perceber o quanto é capaz Se você me ensinar, eu posso perceber O valor que existe dentro de você Música Música DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL